E aí rapaziada, tamo indo aqui no sentido do trabalho aqui, vou só filmar aqui um pouquinho aqui pra vocês verem um pouquinho do trajeto aqui, nós estamos saindo do estádio New Jazz aqui pro estádio de Nova York agora, pra fazer o trabalho ali, estou trabalhando na empresa que é do estádio New Jazz, porém ela pegou um contrato no estádio de Nova York, a gente faz essa viagem todo dia, de um estado pro outro, aqui ó, esse monte de terra aqui ó, é onde que eles estão mandando uma terra boa pra nós lá ó, que a terra nossa lá tá muito molhada, então quando precisa de terra seca ela pega aqui, beleza? E aqui é a estrada, você vê ó, aqui nós estamos num lugarzinho simples, mas olha a qualidade da estrada, olha você vê, escanteiro, tudo bem cuidadinho, entendeu? Aqui é muita área verde em volta das casas, das construções, e isso tudo pessoal, não é só você querer fazer a área verde e deixar de qualquer maneira, não, toda semana tem que cortar a grama desse trem, aqui não pode deixar o trem bagunçado não, pode ver que tudo é cortadinho, mas não é porque o cara quer fazer não, ele é obrigado a fazer, entendeu? A área verde tem que estar bem cuidado aqui, não pode deixar aquela bagunça não, entendeu? Aí ó, aqui o pessoal já é um lugarzinho mais tranquilo, casa tudo de uma família, tá vendo? Casa baixinha, nada de apartamento, prédio, nada, e pessoal, o que que acontece? Não tá tendo muito espaço pra construção, eles estão fazendo um condomínio, e é isso que eles estão fazendo pra cá, já é o segundo condomínio que a empresa que eu trabalho tá fazendo aqui, entendeu? Ali ó, cada lugar bacana, bonito, aqui é uma igreja pessoal, ali ó, uma igreja, entendeu? Aí ó, tudo bonitinho, tudo ajeitadinho, uma coisa que eu gosto muito aqui é isso aí, ó, as casas não tem grade em janela, repara, não tem grade, pode observar, não tem grade na janela, não tem muro, não tem nada, aí ó, e ninguém põe a mão em nada de ninguém, entendeu? E isso que é o mais bonito, ninguém entra no quintal dos outros, não tem cerca pra dividir, mas ninguém entra no lugar, você vê que a cerquinha é branquinha, entendeu? Ali ó, a cerquinha é branquinha ali, entendeu? Mas você pode ver que não tem divisão, aí você fala assim, nossa, tem um muro alto, igual a gente tem que fazer no Brasil, ah, tem uma grada de janela, nada, pode ver aí, ó, tudo aberto, e ninguém vai ali se não for convidado, ninguém, 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 entendeu? Isso é muito bacana aqui, aí ó, os bombeiros ali, ó, mostra um pouquinho aqui do trajeto que a gente faz pro trabalho aqui, vocês conhecem um pouquinho do estado de Nova York, velho, ver como é que funciona aqui, eu não sei nem o nome disso aqui, sabe do nome desse lugar? O sol bateu aqui agora. É, Pia River. Pia River? Pia River. É, não, o sol bateu aí com força agora, né? O pessoal tem que entender, aqui é Nova York, meu lado pras montanhas, não é o centro, o centro de Manhattan, que é o mais falado lá no... É, nós estamos no estado de Nova York, não na cidade de Nova York. É. É, nós estamos aqui no estado de Nova York, então, daqui lá em Manhattan, ali, onde tá Time Square, aonde tá o... aonde as torres gêmeas caiu, aquela região, nós estamos longe de lá, pessoal, nós estamos longe, longe, longe. Olha aí, os postos de gasolina, igual nos filmes, chega, você mesmo abastece, você mesmo paga e vai embora, entendeu? É assim, então... Olha que bacana, olha que lugar, eu gosto demais dos lugares assim, cara, você tá doido, muito top, né? Tudo carro bom nas garagens, ó, você não vê, você vê carro velho aqui, pessoal, você vê, mas geralmente tudo carro bom, entendeu? Tem muito carro velho também, mas tem muito carro bom também, a maioria é bom, entendeu? O americano tá meio bafado ali, não tá? Chegamos aqui, o pessoal tá passando ali na coleta de lixo ali, ó. Solzão batendo na frente da câmera aqui, quase não tá dando pra ver. Olha só aquilo, que tranquilidade, olha, isso que é vida, moço, você tá doido, né? Seu cego, no lugar desse. Eu gosto de lugarzinho assim, ó, morar, uma dia tranquila. Eu moro em apartamento aqui, pessoal, mas não gosto não. Fala verdade pra você, moro em apartamento, mas não sou chegador do apartamento, não. O apartamento tem gente muito preso. Olha, que lugar mais chique do mundo. Tudo bem limpinho, organizadinho. Isso é muito bacana, né? Olha aí, ó, numa casa só, quatro carros. O americano gosta muito disso, pessoal. Mora todo mundo junto, os filhos, e cada um tem um carro, entendeu? Cada um tem um carro. A esposa tem um carro, o marido tem um carro, o filho tem um carro, a filha tem um carro. E se tiver que sair, cada um sai do seu. Ninguém sai amontoado com ninguém. Esse americano é muito doido, esse americano. Isso aí é um trem que eu não entendo. Mas é deles, né? É deles. Cada casa é top. Mas moradia é muito chique, né? Muito sussurrada. Nem parece aquele monte de apartamento que ela correria. Nossa, lá dentro do... Nossa, lá é uma... Tava falando com um amigo meu ontem. Tava falando com um amigo ontem. Eu tô doa querendo mudar de lá. Eu me senti no Brasil lá. Ali só tem brasileiro. É, um brasileiro puro, um monte de hispano, um povo sem educação. Olha o pessoal, onde ela mora, é a mesma coisa que eu estou dirigindo no Brasil. Não tem diferença nenhuma. Entendeu? Agora você vem pro lugar nesse aqui, olha só que paz. Você tá doido, moço. Eu tô doido querendo mudar de lá já. Já não mudei de lá por causa da escola da minha filha. Se não eu tinha rapado fora de lá já. Entendeu? Mas é muito bacana essa região aqui, olha. Aqui em qualquer lugar, aonde você vai pra dentro, às vezes é assim, pessoal. As caixinhas de correio tá aí, olha. Aqui, pessoal, o pessoal bota tanto carta quanto bota cheque também. O pessoal faz os pagamentos de cheque, vem pelos correios. Faz, olha que casona. E... Uma coisa. Todo mundo sabe. Que o pessoal bota cheque nessas casinhas aí, olha. Das caixinhas de correio. Só que aqui tem lei. Se você for pegar, abrir uma caixinha dessa aí, é considerada crime federal, pessoal. Crime federal. Entendeu? As casas dos homens, olha. Entendeu? Então ninguém vai pôr a mão. O pessoal sabe que chega tudo com até trem pelo correio aqui. Então, o pessoal faz pagamento, manda o seu cheque pelo correio. Seu cheque chega na casinha daquele e ninguém... Acontece, caralho que acontece. Mas é muito difícil acontecer alguém mexer. Entendeu? Olha aí, ó. Laguzão arrumado aí, ó. Mas... Estamos chegando já no trabalho aqui. Filmar até a entrada do trabalho lá. Você explica para eles? O que é que vai rodenar, ué, pescado? Ah! O Mônico Antônio Lano falou que debaixo da água tem peixe. Olha, esse condomínio aqui foi a empresa que fez também, que eu trabalha. Entendeu? Aqui tá pronto. Já estão funcionando. E ali nós estamos fazendo ali da do lado aqui. Só que não dá para ver de lá porque é da mata. Entendeu? Aqui é... Onde você vai é cheio de árvore. Então não dá para ver. Nós estamos fazendo a outra etapa desse condomínio aí. Aí na nossa frente aí é um campo de golfe. Hoje não tem ninguém jogando golfe aí. Mas geralmente eles chegam de manhã aí e tá... Tá tendo um joguinho de golfe aí, né? Os magnatas tá aí batendo no seu joguinho devagarzinho aí. E aí, sabe? E quando começaram a trávore... Ali é para quem tem tempo. É. Quem tem tempo. Quem tem tempo, quem tem dinheiro para investir, para gastar. Porque jogo de golfe não é barato. É um esporte muito caro. Entendeu? Você vai comprar um taco. Tem taco aí. Um taco, pessoal. É daqueles mais ou menos. 250 dólares um taco. Eu não sei nem quantos tacos usa nesse trem. A caixa cheia de taco o cara tem que ter. Entendeu? As cabungais de ave. É. Fim com velha que até ia dar. Entendeu? O plaquinho ali passou ali. Falando para ter cuidado que tem animal se atravessando a pista. Aqui tem muito. Entendeu? Muito viadinho. Essa época agora eles andam muito porque a relva está verdinha. Olha lá. Olha o cara lá. Mohando o campo de golfe. Entendeu? Então eles atravessam muito a pista atrás de comida. Quando chegar o inverno eles estão fortes, né? Para aguentar o invernão. E aí é perigoso pra caramba. Nosso trabalho está aqui. Olha aí. Praia de simão de árvore aí. E é isso aí. Esse aí é o percurso do nosso trabalho aqui. No estado de Nova York aqui. Eu não filmei lá a saída de New Jersey. Mas estou filmando aqui um pedaço aqui. Quando nós entramos para o estado de Nova York. É aquele lugar top, ó. Isso aí é condomínio também, pessoal. E aqui pra dentro que nós vamos entrar aqui agora. É um... É um pato de uma empresa de transporte. Que entra de carro e sai de carro. Daí de dentro não é brincadeira. Olha isso aí. Que bonito que está. A primavera chegou. O trem ficou tudo verdinho. Nem parece que quando chega o inverno. Fica tudo seco. Mas ainda está morto, né? Cuidando dos jardinzinhos. Olha que coisa linda. Tudo limpinho. Isso é bom demais, né? E aqui é o nosso velho e bom trabalho. Olha aí, ó. Olha a carralhada aí, ó. Você está doido. Chegamos aqui na portaria. Tudo aí, ó. O Dodon Velho vai abrir o portão. E nós vamos entrar para negociar. Beleza? É isso aí. Não tem muito o que dizer, não. Muito bacana o local. Tudo bem conservadinho. Tudo bem limpinho. Faz a caminhar tona aí para nós que é maldito desse trem. Vai se ver. Tudo bem bonitinho e bem limpinho, né? As canaletas de água, tudo certinho. É isso que eu gosto de ver aqui, pessoal. Organização. Organização muito bacana. Paga imposto, paga. Vai ser ver o retorno do trem. Nossa... Nossa entradinha aí. Esses cabos fora da estrada aí. Essa pá carregadeira. Aquele rolo lá. Tudo da empresa. Com o tênis aí são para guardar ferramenta e... Eles falam supply. Supply é o estoque, não tem de material. Essa retinha ali é a retinha que nós quase tombou ela. Mas é da empresa, de outra empresa. Aí está um monte de madeira. A casa começou a ganhar forma. A gente está botando o telhado do bichão já. O negócio anda, pessoal. O negócio anda, mas anda com força. Aí está a casinha do chefão. A ideia é bater concreto aí para essa semana, porque... O helicóptero está ali, ó. O helicóptero, a gente sabe? Maquinista é onde ele compra. Para alisar o concreto. Aí, ó. Será que eles vão deixar essas pedras em cima aí? Deu é deixar, né? Deixa. É, vai deixar essas pedras aí. Com o enfeite. É. Se precisar, tinha. O Brutão aí também, da empresa. Hoje nós vamos apertar a goela dele também, com certeza. Aquele bobcat ali já é da outra companhia. Mas lá para baixo está o nosso... O que nós trabalha. Então, ó. Bagaceira, tudo lá embaixo, lá. Belezinha? É isso aí, pessoal. Vamos... Esse é o percurso que nós fazemos aqui todos os dias para vir trabalhar aqui. Entendeu? Espero que vocês gostem aí de conhecer um pouquinho do estado de Nova Iorque. Não da cidade de Nova Iorque. Beleza? Da cidade de Nova Iorque tem uns vídeos lá atrás. No canal. Procure aí que vocês vão achar. Tem vídeo no metrô de Nova Iorque. Tem vídeo lá onde as torres gêmeas caiu. Tem vídeo... É... Lá na Times Square. Entendeu? E é isso aí. Nós estamos aqui agora. Vamos... Ajeitar aqui para você trabalhar. Deixa eu um abraço aqui para o meu amigo Rony. Rony Von. Lá de Colatina. Só que hoje ele está morando no Paranazão. Trabalhando nas linhas de eletricidade lá. Fazendo as montagens de torre. Entendeu? Botando quente lá no Paranazão. Não é não, Rony? Um abraço, meu querido. E é que se não, ficando por aqui, pessoal. Um excelente dia, uma excelente semana. Que Deus abençoe.